Olha, nesse momento aqui na escola de bombeiro militar 2 de julho, está sendo o local onde o prefeito Ivo Rezende, na companhia do diretor da FABEM, o Tio Aragão, na companhia também de diversos prefeitos e representantes de municípios maranhenses da região, estão recebendo donativos vindo dos Correios. Está aqui, o caminhão está fazendo, neste momento, a descida desses itens, que foi de uma parceria da agência dos Correios para o governo do estado do Maranhão e os municípios maranhenses, em especial esses afetados com as cheias dos rios, dos mais diversos rios que cortam as cidades maranhenses, e os Correios chegam para somar força e dar uma mão amiga às famílias que mais precisam neste momento. São itens que estavam nos Correios à espera de leilão, mas que agora irá servir para as famílias, como roupas, itens domésticos, enfim, algo de suma importância para centenas de famílias que estão desabrigadas em diversas cidades da região, afetadas pelas cheias dos rios do inferno deste ano, aqui no estado do Maranhão. Muita chuva. Muita chuva, né? É. Mas e com essas ajudas dá para amenizar? Dá, dá. Graças a Deus, que Deus é bom. E eu peço que Deus ajude cada vez a mais, né? É um pouco difícil, né? Porque tem muita gente que perdeu suas coisas. Aí é complicado também por essa parte. Com essas ajudas dá para amenizar um pouco? Um pouco. Amenizo um pouco. Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, no nome de Jesus. A chuva cá chegou bastante o bairro, não é? Foi, mas aí me botaram logo, foi lá perto da casa, aí junto com a casa que não tinha energia, parte verdadeira. Aí foi o jeito de eu voltar para trás. Mas aí com essas ajudas dá para amenizar um pouco? Dá, graças a Deus dá. Eu quero aqui, em nome da prefeita municipal de Moção, agradecer ao governador e aos seus representantes. E agradecer também ao prefeito de São Mateus que está nos recebendo. E dizer que nós estamos num momento crítico, não só na minha cidade como em diversas outras cidades. E que a gente está vivendo um momento de crise que a gente ainda não viveu em Moção. Nós atingimos áreas que nunca tinham sido atingidas, né? É algo inédito para vocês? Não tão inédito. A questão é que abrangiu mais áreas que ainda não tinha abrangido nos últimos anos, entendeu? Então, eu queria dizer aqui que é uma coisa muito triste para todos nós, uma situação de pessoas que perderam as suas casas, perderam tudo o que tinham. E agradecer novamente ao governador, né? Por estar nos dando esse apoio, esse suporte, mandando coisas que precisam para a nossa cidade. Como é que tem sido o trabalho da prefeita de Moção nesses dias? Intenso. Nós começamos aí, acho que, com umas duas semanas, entregando cesta básica, peixe, fazendo o que é possível. Estamos organizando para tirar as pessoas que ainda se encontram em situações alagadas. Estamos com a escola, temos o ginásio, e outros meios também, com o aluguel social, para poder amenizar a situação dessas pessoas que estão em situação de risco. município de Pedreiras, apresentando aqui nossa prefeita Vanessa Maia, onde nós já estamos mais de 3 mil pessoas atingidas no município de Pedreiras. Foram atingidas em diversas diversidades, desde desabrigadas, desalojadas, vários povoados ilhados também, onde teve povoados que perderam praticamente tudo dentro das suas casas. Foram devastados pela força da água, onde precisam desses donativos que estão chegando. Então, essas mãos amigas, essas mãos parceiras, é de fundamental importância nesse momento para essas famílias, para o município de Pedreiras, porque a gente sabe que precisa desse apoio, dessa parceria, para a gente chegar de uma forma mais efetiva na vida dessas famílias. Para nós é um momento importante, essa ação da nossa federação, a FABEM, através do nosso presidente Ivo, em parceria com o nosso ministro das comunicações, junto com os Correios, a gente está ajudando esses municípios nos quais vem passando por esse momento difícil. O nosso, Esperantinobras, vem sofrendo. E essa união, FABEM, prefeitos, governo federal, governo estadual, com o nosso governador Carlos Brandão, vem melhorando um pouco essa assistência que a gente tem que dar a essa população que está sofrendo com esses alagamentos. É um momento difícil que nós passamos aí todo o inverno, mas o mais importante é unir forças, unir parcerias, Estado, FABEM, unir união, para que a gente possa ajudar a nossa gente. Essa parceria com o município, governo do Estado, através do nosso governador Brandão, através da nossa confederação, a FABEM, que nos representa o presidente Ivo, o Miltinho como diretor, que tem feito um grande trabalho. E nessa hora, de mãos dadas para ajudar o nosso povo, isso é muito importante. Eu agradeço aí o nosso governador Carlos Brandão, a Ivo, o Miltinho, a FABEM, todos que fazem essa força e a união para que chegue benefício às pessoas necessitadas. Quais têm sido as principais ações lá do senhor, fora essa que, é claro, a gente considera como uma ação importante? As principais ações é a distribuição de cesta básica, que é o alimento, que é a sobrevivência das famílias, é o remédio, é um local para que eles possam passar esse momento difícil, o abrigo, a assistência à saúde, todas essas assistências que a gente possa levar às famílias para que ele possa passar esse momento difícil para depois voltar para as suas casas. Com certeza, vários municípios do estado do Marão têm passado por uma dificuldade, mas eu sempre digo assim, quando a gente é administrista de cabeça erguida, é com Deus na frente, no comando, tudo dá certo. E nós queremos agradecer, primeiro lugar, ao nosso Deus e a todos os parceiros, a nossa querida FABEM, na pessoa do nosso presidente Ivo Rezende, nosso diretor-geral, nosso querido amigo Miltinho Aragão, é o governo federal, o governo do estado, estas parcerias com os municípios, só quem ganha a sociedade das nossas cidades. Eu quero aqui me referir à minha querida Bacabal, pelo apoio, pelo amor amigo do nosso governo federal, do nosso governo estadual, com esta parceria com o município de Bacabal, porque tem tudo a ver com o bem-estar da sociedade de Bacabal. E aqui hoje em São Mateus, juntamente com o nosso presidente Ivo, nosso querido ex-prefeito desta cidade, Miltinho Aragão, juntamente com os nossos colegas prefeitos, é uma ação que vem venenciar aquelas pessoas que realmente estão precisando. E eu, como gestor, quero parabenizar esta grande ação, a FABEM em primeiro lugar, e aos nossos governadores, tanto federal como estadual, com esta grande parceria com os prefeitos do município do estado do Maranhão. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O doutor Miltinho já falou quase tudo, né? Ficou faltando quase nada para mim, mas... Então, o Correio de hoje concretiza a doação dos 10 mil itens que a gente prometeu no lançamento desta ação na saída da FABEM semana passada. É uma ação... É um momento muito importante. Hoje o Correio concretiza a doação de 10 mil itens através de um termo de doação para a FABEM. Foi uma solicitação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que solicitou inicialmente, fizemos uma parceria com a FABEM, e assinamos o termo, e hoje estamos concretizando essa doação. 10 mil itens. São itens de casa, brinquedos, artigos em geral. São itens que originalmente era para ser leiloado, porque o remetente não reclamou, o destinatário também não reclamou, e transcorreu o prazo de reclamação de 90 dias. Mas, atendendo a solicitação para ajudar as famílias do Maranhão que estão passando por essa dificuldade, os Correios enviaram diretamente de São Paulo 10 mil itens para a gente realizar essa doação hoje. Mas, estender um braço amigo, um pouco de esperança de dias melhores. E aí, tem sexta que os municípios estão dando, todos os municípios estão atendendo, com a alimentação, fazendo o que pode, e hoje é o kit de utensílio de casa. Então, cada um depois, o prefeito, certamente, quem ficar, ficar, quem não ficar, vai dar a utensílio, e precisa voltar para os municípios, vão fazer com o projeto esforço, e ele vai ficar entregando. Nós tivemos em Cantanete, uma grande ação com o prefeito Cabão, levando esse kit para atender aquela cidade vizinha, e estamos hoje entregando a 24 municípios de um só dia, o kit igual a todos os municípios afetados pelas enchentes, no ato da FAMEN, uma parceria com os Correios, com o Governo Federal, com o Governo do Estado, uma grande parceria com quem está ajudando a FAMEN, para que a gente possa ajudar, como entidade dos municípios, ajudar todos eles. Portanto, é de um momento de muita alegria, de muita felicidade, da gente poder contribuir com essas pessoas, e ver uma forma de minimizar esse momento de dor, de sofrimento, com as enchentes, que muita gente perdeu casa, perdeu móveis, perdeu roupas, e que a gente possa dar um pouquinho dessa solidariedade, e eu sei que ajuda sempre alguém. Essa etapa está apenas no início, não é isso? Apenas no início, é a primeira etapa de muitas outras, já fizemos entrega de cestas, 10 mil cestas, estamos entregando agora utensílios e roupas, e não vamos parar por aqui. Esperamos receber muito mais doações, para a gente poder espalhar solidariedade pelo Maranhão. representando também outros prefeitos do Estado do Maranhão, junto, fez questão quando a gente disse que tínhamos utensílios, vestuários, para poder contribuir. Esse é o momento de unidade, de união, em torno das famílias que estão precisando, nesse momento, de alagamento, de enchente, as fortes chuvas que ocorreram, e que continuam acontecendo em toda a região. Então, aqui, está uma ação da FAMEN, é ação humanitária, ação de solidariedade, para com os municípios maranhenses. Estamos recebendo aqui, em São Mateus, os prefeitos das regiões, aqui, da nossa região, e de outras regiões também, o prefeito Edivan Brandão, aqui de Bacabal, o prefeito Esperantinópolis, a Luizinho, o Lavepéu, de Lagoaçu, dentre outros representantes, de Pedreiras, de Trisidela, de outras cidades, também estão aqui presentes, nós estamos encaminhando, esses utensílios, roupas, eletrodomésticos, para 24 cidades, do estado do Maranhão, que estão passando, por esse momento, tão agustiante, de tanta dificuldade. Então, essa é uma ação, da FAMEN, e também aqui, o município de São Mateus, está recebendo também, esses utensílios, essas roupas, e vamos entregar também, para essas famílias, que estão sofrendo, com os alagamentos, lá na Laje do Curral, aqui na Vila Brasil, na Toca da Raposa, na Água Preta, nós vamos entregar, para essas famílias, continuaremos fazendo, ações, para poder estar amenizando, esse momento, essa dificuldade, que essas famílias, estão passando. Então, a FAMEN, junto com o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, junto também, com o governo, do Estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão, os Correios, na pessoa do Tiago Serra, que está aqui presente, superintendente dos Correios, estamos todos unidos, para poder, estar ajudando as famílias, que mais precisam.